O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gladstone Filippo e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito. Nesta semana nós estamos tratando de um tema muito importante para nós da carreira jurídica e para quem não é também da carreira jurídica, que é o controle do Estado. É um tema que permeia todos os ramos do direito público, principalmente, mas é um tema extremamente importante para todos aqueles que acompanham e têm essa veia de fiscalização quanto às atividades do poder público. Eu me chamo Gladstone Filippo Santana e nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso tema. Hoje, falando sobre a licitação, os consórcios públicos, a atuação do Tribunal de Contas. Muito bem. Antes da gente começar efetivamente a falar sobre a atuação do Tribunal de Contas nesses dois temas do direito administrativo, é necessário que a gente volte à Constituição para falar, lado das atribuições do Tribunal de Contas, no artigo 71, incisos 10, parágrafos primeiro, segundo e terceiro, porque são temas afetos ao que a gente vai ver a partir de agora em licitação. O artigo 71, inciso 10, ele diz que, junto com os parágrafos primeiro e segundo, dá um tratamento do Tribunal de Contas no que tange a atos e contratos da administração pública. Então, veja, os atos da administração pública e os contratos da administração pública, contratos esses oriundos de um processo solicitatório, eles têm tratamentos de controle diferentes pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, em relação a contratos administrativos, não tem a competência constitucional para determinar a sua assustação. É uma questão óbvia. Contrato administrativo, eu estou lidando com aspectos de bilateralidade. Contrato administrativo é um contrato bilateral, óbvio. Então, veja, nos contratos, o Tribunal de Contas, na forma do artigo 71, parágrafos primeiro e segundo, o Tribunal de Contas, ele não determina, assim que ele faz a fiscalização e ele verifica alguma irregularidade no contrato administrativo, ele não determina a assustação do contrato. Ele remete o caso ao parlamento e a casa parlamentar, sim, é que tem o poder de determinar essa assustação. A competência do Tribunal de Contas, então, passa a ser uma competência residual, porque se a casa parlamentar, em 90 dias, não se pronunciar quanto àquela legalidade do contrato, o assunto volta para o Tribunal de Contas, que aí sim assume a competência de dispor a respeito. Então, o contrato administrativo não é a competência do Tribunal de Contas estar sustando, e sim a casa parlamentar. Mas se ele não fizer, se a casa parlamentar não fizer, em 90 dias, o assunto retorna para o Tribunal de Contas, que pode dispor a respeito. Em relação aos atos administrativos, aí sim, aí a Constituição deu ao Tribunal de Contas total autonomia para determinar a sua sustação, caso verifique alguma ilegalidade, alguma irregularidade. Nessa conformação entre a atuação administrativa via ato e os aspectos de legalidade e legitimidade, pode o Tribunal de Contas, nesse controle, determinar quanto ao ato a sua sustação, mas não quanto ao contrato. Isso é o que dispõe o artigo 71.10, parágrafos 1º e 2º na nossa Constituição. O parágrafo 3º traz uma característica de atuação que é bastante interessante e que já foi aplicada em temas de licitação. Significa dizer o seguinte, se nós formos combinar o 71, inciso 8º com 71, parágrafo 1º, a gente vai ver que o Tribunal de Contas, quando ele atua, ele pode aplicar à autoridade pública, ao agente político, ele pode aplicar penalidades, sanções, multas. Segundo a Constituição, no parágrafo 3º do 71, diz lá que essa multa, essa decisão, ela tem caráter de título executivo extrajudicial. Significa dizer que o Tribunal de Contas não precisa demonstrar com rigor a questão do processo de conhecimento, do processo de cognição, para se chegar a um título executivo. Ele já tem um título executivo extrajudicial em mãos, quando ele aplica uma penalidade ao agente público. Uma questão interessante é, esse título executivo, ele é de competência de execução própria do Tribunal de Contas ou o Tribunal de Contas falece dessa competência para executar esse título? Resposta é majoritariamente clara para nós. O Tribunal de Contas não tem competência para executar suas próprias decisões. A uma, porque o Tribunal de Contas é um órgão, e sendo um órgão, ele precisa da atuação de um procurador, de uma pessoa jurídica com personalidade jurídica. E a duas, o interesse dessa execução é da própria pessoa jurídica. Um outro detalhe importante é o seguinte, se um Tribunal de Contas estadual aplica uma penalidade a um prefeito de um município dentro daquele Estado, a competência para executar não é do Tribunal de Contas estadual, e sim do Tribunal de Contas, e sim do município, do procurador do município que será beneficiado com aquela condenação. Isso já foi decidido também pelo Supremo. Na aplicação de uma penalidade do Tribunal de Contas estadual em relação a um prefeito de um município dentro de sua circunscrição, a competência para executar aquele título é do procurador municipal e não do procurador estadual. Muito bem, essas questões são importantes que a gente está trazendo à baila para poder botar uma pá de cal no que tange aos assuntos mais modernos de aplicação de título executivo, de natureza das decisões do Tribunal de Contas. Bom, especificamente sobre licitação, é isso que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Nós falamos dos contratos oriundos das licitações e o modo de controle. Nós falamos de eventuais aplicações de penalidades, até mesmo em relação à licitação, quando a autoridade deixa, por exemplo, de proceder a um certame licitatório, também gera a aplicação de uma penalidade que vira um título executivo extrajudicial. Agora, vamos falar especificamente das licitações. Antes da gente falar do controle do Tribunal sobre as licitações, eu preciso fazer um breve discurso, uma breve exposição quanto ao tema de licitações. É isso que a gente vai fazer agora. O que é a licitação? A licitação é um procedimento administrativo complexo, encadeado por atos administrativos compostos em fases sucessivas e preclusivas, que tem como viés a celebração de um contrato. O que se busca com o processo licitatório é a celebração final de um contrato administrativo. significa dizer que, para fins de garantir a isonomia na contratação, a moralidade na contratação pública, a impessoalidade na contratação pública, o Estado, o poder legislativo, a sociedade, entendeu por bem elaborar um procedimento administrativo, via lei, para que seja possível o acompanhamento e a fiscalização dessas contratações. Esse procedimento chama-se licitação, que vem do latim licitare, que significa a venda por lances. A licitação em nosso país, ela primeiro foi trazida pelo Código de Contabilidade, antigo, da década de 20 ainda. Então, lá no Código de Contabilidade, a licitação, ela era tratada sobre o aspecto financeiro. Quem ganhava a licitação, nem tinha esse nome, o nome era concorrência, quem ganhava a licitação era aquele que oferecia sempre o menor preço de contratação. Isso gerou alguns problemas, principalmente no que tange à qualidade do produto que era comprado. Porque, veja, se eu estou priorizando a economia, não importa a qualidade. Isso era o pensamento da época. Esse pensamento evoluiu, hoje nós temos o princípio da vantajosidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas esse Código de Contabilidade, ele foi superado pelo Decreto de 200, barra 67, lá no título do capítulo 12, que tratou das licitações. E aí deu o nome de licitação e criou três modalidades, a concorrência, a tomada de preços e o convite. A parte de licitações do Decreto-Lei 200, barra 67, foi revogada pelo Decreto-Lei 2.300, de 1986, dois anos antes da Constituição. Esse novo marco legislativo quanto à licitação acrescentou duas novas modalidades. Além da concorrência, da tomada de preços e do convite, eu tenho agora o concurso e a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Agora eu tenho cinco. Diante da nova legislação do Decreto-Lei 2.300, eu tenho cinco modalidades. O Decreto-Lei 2.300, ele foi revogado pela atual lei de licitações. É a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei 8.666, de 93. A Lei 8.666, de 93, é o marco regulatório, é o estatuto geral das licitações e contratações administrativas. É nela que a gente encontra as regras gerais de licitação em nosso país. Depois, em 2002, mais uma modalidade foi acrescentada pela Lei 10.520, foi acrescentada a modalidade do pregão. Então, a gente tem, sem discussões na doutrina, seis modalidades. A despeito de se considerar outras, como por exemplo a consulta. Mas, enfim, isso é um assunto que a gente não vai ingressar agora. Mas, nós temos na doutrina seis modalidades de licitação. A concorrência, a ATP, tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão, na 8.666 e o pregão, na 10.520. Seis modalidades de licitação. Qual é o objeto da licitação? A administração pública faz licitação para quê? O objeto é serviços, alienações, compras e obras, conforme consta do artigo 22, inciso 27 da Constituição e o 37, inciso 21 da Constituição. Quando a gente junta esses dois artigos, esses dois dispositivos condicionais, a gente chega a essa conclusão que a administração pública faz licitação para serviços, alienações, compras e obras. Muito bem. Quem está obrigado ao processo licitatório? A Constituição também deixa isso claro. A administração pública, direta e indireta. Todas são obrigadas a fazer licitação. Tanto a direta, União, Estados, Distrito Federal, entes municipais, quanto a indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, associações públicas. Hoje nós temos cinco entidades que compõem a administração pública indireta. E a associação pública também é obrigada a fazer licitação. Obviamente que ela tem algumas benesses que a gente vai ver daqui a pouco em relação à licitação nos consórcios. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Na base legal, a gente já falou, os princípios licitatórios também são extremamente importantes para a gente estar entendendo aqui. Bom, a licitação, ela tem diversos princípios previstos no artigo 3º da Lei 8666 de 93. São vários. O rol ali é meramente exemplificativo. Ali comporta o termo dentre outros. Enfim, outros princípios estão ali. Além daqueles que todos nós já conhecemos, que norteiam todas as atividades da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Existem quatro princípios licitatórios que são específicos do processo licitatório. O primeiro deles, a gente tangenciou aqui, que é o princípio da vantajosidade. O que é o princípio da vantajosidade? Significa dizer que a administração pública, ela hoje não busca mais a contratar com o menor preço. Além do menor preço, a proposta tem que ser mais vantajosa no que tange à qualidade daquele que está sendo contratado. Não basta que ele tenha um preço bom. É necessário que, além do preço bom, ele tenha também qualidade para ser contratado pela administração pública. Eu não vou contratar, eu, administração pública, não vou contratar qualquer empresa de fundo de quintal para poder me fornecer algum serviço, algum produto, não é isso. Eu busco sempre um preço razoável, condizente, um preço bom. Além disso, eu busco também uma qualidade naquele que está sendo contratado. Isso é o princípio da vantajosidade. É o que alia tanto a questão do preço quanto a questão da qualidade do contratado. Uma das formas de garantir são as qualificações exigidas na Lei 8666, qualificação técnica, qualificação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômica e regularidade trabalhista. E a outra forma disso são os tipos de licitação que estão previstos no artigo 41, inciso 1º. É o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Tudo isso está lá na Lei 8666. O segundo princípio da licitação é o princípio do julgamento objetivo. O que é o princípio do julgamento objetivo? Significa que a administração... Gente, tudo isso que eu estou dizendo aqui é analisado pelo Tribunal de Contas. Então, no princípio do julgamento objetivo, a administração pública precisa evitar subjetividades na hora de minutar, na hora de elaborar um edital, que é a lei entre as partes. Então, é necessário que se evite no edital de licitação palavras de duplo sentido, como, por exemplo, será vencedor aquele que fornecer cadeiras de melhor qualidade. Melhor qualidade é um termo muito subjetivo. Então, é isso que se evita no julgamento objetivo. O julgamento objetivo privilegia que, na hora de julgar uma proposta, de apontar o vencedor, qualquer um é capaz de fazer isso. Basta cotejar o edital com a proposta. Qualquer leigo poderia ser capaz de fazer isso. Evitar subjetividades. Até mesmo quando se tratar de tipos técnica e preço. Eu também tenho que ter critérios objetivos. Antes da gente entrar no terceiro princípio, que são quatro, eu vou entrar agora no terceiro princípio, eu quero ouvir a pergunta do nosso aluno em relação a esse tema. Vamos lá, então. Qual a natureza do controle exercido pelo TC sobre as licitações da administração pública? Bom, então, qual a natureza do controle exercido pelo Tribunal de Contas em relação às licitações? Olha só. O Tribunal de Contas, ele exerce um controle de legalidade das licitações e de legitimidade das licitações. Então, há um efetivo controle do Tribunal de Contas quanto a essas licitações? Há. O Tribunal de Contas, conforme dispõe lá o artigo 113, parágrafo 1º da lei 8666, ele tem que falar, ele é obrigado a falar sobre esse controle de licitações. O problema surge quando a gente precisa entender a natureza das decisões dadas em relação a esse controle. Esse controle, ele é prévio, ele é posterior. Bom, na verdade, o Tribunal de Contas, ele não pode estabelecer, o que não consta na Constituição isso, ele não pode estabelecer controle prévio de contratos. Isso ele não pode fazer. Nenhuma lei infraconstitucional pode estabelecer controle prévio de contrato. Mas, conforme diz a Constituição, o Tribunal de Contas pode solicitar, a qualquer tempo, o material de licitação para poder examiná-lo. E, com um detalhe, nesse exame feito desse material, a administração pública, ela se obriga a adotar as decisões do Tribunal de Contas. Então, o edital é submetido até o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas avalia a legalidade e legitimidade daquela licitação e o Tribunal de Contas determina alterações, eventuais alterações, nesse edital de licitação. Então, esse controle é amplo em relação a licitações. Porque eu estou lidando com contratações públicas. Então, nada mais óbvio que o Tribunal de Contas exerça esse tipo de controle. Existe uma discussão que já bateu as portas do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito exatamente à extensão desse controle. Esse assunto, ele foi levantado em 1996, foi proposta ao Madin, em 1996, de número 1514 do Rio de Janeiro, Madin 1514 do Rio de Janeiro, em que se discute se a administração pública estaria ou não obrigada a acatar as determinações do Tribunal de Contas. Existe um parecer da PGR nesse processo, ele ainda não foi concluído. Existe um parecer do Tribunal de Contas, entendendo pela constitucionalidade desse dispositivo, desse 113, parágrafo 1º. Então, me parece que a tendência é considerar, de fato, esse controle sobre licitações amplo. Ok? Muito bem. Falamos agora do terceiro princípio da licitação, falamos da vantajosidade, falamos do julgamento objetivo. O terceiro princípio licitatório é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, também conhecido como princípio da vinculação ao edital. A administração pública, ela está vinculada ao edital que ela mesma publica. Então, ela não pode, em determinado momento, a gente vai ver aqui uma das questões que eu trouxe, ela não pode, em determinado momento, quando o edital está publicado, ela não pode alterar regras do edital e submeter os licitantes a essas alterações unilaterais. Se ela altera, ela tem que reabrir o prazo necessário para que os licitantes possam se precaver contra aquela documentação. Então, se a administração pede tantas cadeiras com aquelas características, na hora, ela tem que apontar o vencedor com aquela característica, com aquelas cadeiras. Isso é a vinculação ao edital. E o quarto princípio licitatório específico é o princípio da competitividade, previsto no artigo 3º, inciso 1º da Lei 8666. O princípio da competitividade é aquele que diz que é voltado para o legislador, para o gestor, e diz o seguinte, olha, na hora de elaborar um edital, você tem que colocar regras nesse edital que privilegiem a competição. Nunca restringi-la. A competição é obrigatória. Quanto mais ampla for, melhor para a administração pública. Então, eu tenho que evitar colocar no edital regras que direcionem a licitação para um determinado vencedor. Por exemplo, será vencedor aquele que tiver em seus quadros de funcionários, um engenheiro formado entre 2002 e 2004, com PHD em Harvard, enfim. Aí eu estou direcionando, de repente eu tenho uma ou duas empresas que têm um profissional desse. Isso não pode ser exigido. Eu tenho que ampliar a competição. Nunca restringi-la. Isso é o princípio da competitividade. Todos esses princípios são avaliados na hora de um controle feito pelo Tribunal de Contas. Ele olha tudo isso e verifica a adequação da atuação do edital com esses princípios impostos à administração pública. Muito bem. Vamos trazer aqui agora a questão, falamos dos princípios, vamos trazer aqui agora a questão dos fundamentos da licitação. É outro tema importantíssimo e novo para a gente estudar. A licitação, ela tem, além de todos esses princípios que a gente acabou de estabelecer agora, ela possui três fundamentos básicos. O primeiro fundamento, garantir a isonomia na contratação. Dispensa maiores comentários. Eu uso a licitação para que todos tenham chances iguais de ser contratados. Claro, né? Todos tenham chances iguais desde que se adequam às exigências do edital. A isonomia que eu busco aí é aquela que diz tratar os desiguais de maneira desigual na medida em que se desigualam. É isso que eu busco. O segundo fundamento da licitação é garantir a melhor proposta. E isso eu faço com as qualificações, com os tipos. A melhor proposta é aquela em que tem a pessoa mais apta de um lado e o melhor preço do outro. E o terceiro princípio é o princípio novo que foi colocado agora pela Lei 12.349, de 2010. Lei 12.349 e regulamentado pelo Decreto Federal 7746, de 2012. É a Lei da Sustentabilidade. Disse o seguinte, que garantir o desenvolvimento nacional sustentável é fundamento licitatório. Enxergar a isonomia, enxergar a melhor proposta é razoavelmente tranquilo. Agora, como é que eu enxergo a licitação sendo usada para garantir o desenvolvimento nacional sustentável? Também é razoavelmente tranquilo. Veja, a licitação é um instrumento que garante contratações públicas. Ela é prévia a uma contratação pública. Então, na Lei de Licitações, foi acrescentado pela 12.349 umas regras de preferência. Regras de preferência. Então, veja, diz o Decreto Federal e a Lei 8.666 que produtos nacionais têm preferência sobre produtos estrangeiros. Como é que isso garante o desenvolvimento nacional? À medida em que eu privilegio o produto nacional, eu crio postos de trabalho. À medida em que eu privilegio o produto nacional, eu aumento a base de arrecadação. Ou seja, eu faço o país crescer usando o processo solicitatório. Além dessa visão do processo solicitatório como garantidor do aspecto social, eu tenho também esse fundamento da sustentabilidade no que tange a aspectos ambientais. Lá do Decreto Federal diz que produtos feitos com tratamento ambiental, produtos feitos de maneira que preserve o equilíbrio do meio ambiente, empresas que trabalham com esse viés têm regras de preferência quanto aquelas que não possuem esse tipo de regramento. Isso faz com que aquela empresa que não trabalha com regras ambientais comece a buscar a sua qualificação porque ela quer ser uma contratada também da administração pública. Assim, esses são os fundamentos do processo solicitatório importantíssimos para a gente entender como é que funciona a sistemática da licitação. Muito bom. Vamos falar agora da análise de alguns casos concretos eu quero deixar claro aqui o seguinte, o que a gente vai analisar agora são decisões do TCU em matérias específicas licitatórias. A atuação do TCU em relação a pontos de licitação. É isso que a gente vai ver agora. Não significa que essas questões sejam definitivas em sede de Supremo STJ. Não. São decisões do TCU que de alguma forma repercutem e bastante no cenário jurídico. O primeiro caso aqui, a primeira ideia que eu trouxe aqui é em relação à extensão da pena de suspensão do direito de licitar. Lá no artigo 87 da lei 8666 eu tenho o elenco das possíveis penalidades aplicadas aos licitantes pela administração pública. dentre elas advertência, multa, suspensão do direito de licitar e pena de declaração de inidoneidade. São quatro penalidades. A questão é qual é a extensão dessa aplicação da suspensão do direito de licitar? Ela é restrita ao órgão ou a empresa fica suspensa de licitar com qualquer parte do poder público e qualquer ente? bom, a jurisprudência do TCU é clara nesse sentido. A pena de suspensão do direito de licitar ela é própria daquela unidade licitante, daquela unidade que promoveu a licitação. Então, a empresa, a pessoa jurídica, ela fica impedida de licitar apenas naquela unidade administrativa. Ela não se estende para toda administração. A pena referente à suspensão do direito de licitar é restrita àquela unidade que promoveu o processo licitatório. Esse caso aqui, ele dizia respeito ao seguinte, em observância ao princípio da supremacia do interesse público, não se configura a hipótese de anulação do procedimento licitatório ou do contrato firmado, o fato da empresa ter sido impedida de participar do certame por força da interpretação errônea na aplicação da penalidade de suspensão prevista no artigo 87, inciso 3º da lei 8666. Quando é baixa a materialidade do objeto, não houve restrição à competitividade da licitação e nem indícios de conluio entre licitantes e gestores. O caso, ele dizia respeito a uma empresa que foi alijada do procedimento licitatório porque ela foi, ela tinha uma suspensão do direito de licitar com outra unidade administrativa. E aí, o TCU entendeu que, olha, a aplicação da pena lá foi correta, porém, a interpretação e extensão foi errada. Ela não tinha que ter sido eliminada por isso, porque só faz coisa julgada perante a própria unidade. E aí, nesse sentido, mesmo considerando isso, o TCU não anulou o processo licitatório, mesmo a empresa tendo sido erroneamente excluída do certame, porque foi uma questão de interpretação e, como ela mesmo disse, era baixa materialidade do objeto, não houve restrição à competitividade e nem conluio entre licitantes e gestores. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, a sanção prevista no artigo 87, inciso terceiro, ou seja, a suspensão do direito de licitar, que a gente acabou de falar agora, produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade sancionador. Vimos isso. A novidade é, enquanto que é prevista no artigo sétimo da lei 10.520, que é a lei do pregão, produz efeitos no âmbito do ente federativo que aplicar. Isso é uma questão tormentosa, porque as penas são parecidas. A pena da 8666 é parecida com a pena da 10.520, suspensão do direito de licitar. O prazo é que é diferente, mas a pena, o fato gerador é idêntico. A questão é, a suspensão da 8666 é válida apenas na unidade realizadora do certame, enquanto que a pena da 10.520, de suspensão do direito de licitar, ela se aplica a todo o ente federativo, e não só aquele ministério, aquela secretaria, e sim a toda o ente federativo. Bom, vamos chamar agora a próxima pergunta e vamos abordar o tema previsto nela. Os casos de contratação direta também devem ser submetidos ao controle do TC? A licitação é a regra. Todo ente público ou privado pertencente à estrutura da administração pública é obrigado a fazer licitação. Essa é a regra. Mas toda regra tem uma exceção e aqui não é diferente. A licitação também pode ser dispensada. a licitação ela também pode não ser realizada. São o que a gente chama de hipóteses de contratações diretas, ou seja, sem passar pelo certame licitatório. Obviamente que essas hipóteses são excepcionalíssimas. A gente não pode admitir que a contratação direta vire regra. Jamais. O advogado público na hora de analisar uma questão de contratação direta ele tem que ter todo o cuidado do mundo porque como a gente vai ver aqui esse parecer vincula. Muito bem. São três hipóteses de contratação direta. A licitação dispensada que desde já o legislador coloca uma hipótese ou outra hipótese em que o gestor não precisa fazer licitação. A licitação dispensável que são hipóteses previstas no artigo 24 da lei 8666 são hipóteses com rol taxa ativo são situações em que o legislador entendeu que ocorrendo a administração pública não precisa licitar ela tem a faculdade de escolher se faz ou não faz e a terceira hipótese de contratação direta é a licitação inexigível. O que é licitação inexigível? Artigo 25 da lei de licitações ocorre quando a competição é inviável. competição sendo inviável não tem processo licitatório. Muito bem. A pergunta é o controle do tribunal de contas abrange também contratações diretas? Com certeza sim. Obviamente que a contratação ela é observada pelo tribunal de contas independente se houve ou não processo licitatório. Se não houve processo licitatório o rigor é mais ampliado. Então veja o agente público na hora de dispensar um processo licitatório ou não exigi-lo ele precisa estar muito seguro do que ele está fazendo sob pena de incorrer em várias disposições em várias penalidades inclusive as penalidades do TCU que são muitas e frequentes nesse ponto de dispensa errada de licitação. Ok? Muito bem. Vamos voltar agora para o caso 3. É ilegal cláusula editalícia que preveja cancelamento de nota de empenho no caso de envolvimento dos contratados em escândalo público notório por violação aos princípios do devido processo legal contraditório e ampla defesa. Significa dizer o seguinte que o edital de licitação que faz lei entre outras partes princípio da vinculação ao instrumento convocatório ele não pode prever cancelamento de nota de empenho a nota de empenho é o instrumento que faz a previsão orçamentária e a reserva orçamentária para que seja possível o pagamento do contrato realizado pós licitação não pode determinar esse cancelamento da nota de empenho no caso do contratado estar envolvido em algum escândalo público notório porque pelo princípio do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa o contratado ele tem que se manifestar no processo ele tem que se defender para que seja possível essa anulação do processo ou cancelamento de nota de empenho o quarto caso importante que a gente traz aqui para análise é o seguinte a jurisprudência do TCU é no sentido de condenar a inabilitação de licitantes em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por diligência sem que essa pesquisa se constitua inserção de documento novo ou afronta a isonomia ocorre o seguinte e aí o TCU agiu com muita propriedade como só e acontece o TCU nesse caso nesse julgamento ele entendeu o seguinte que inabilitar o licitante em virtude da ausência de alguma informação que pudesse ser suprida por uma diligência simples sem que isso signifique a inclusão de um novo documento ou afronta o princípio da isonomia não pode acontecer essa inabilitação não pode ocorrer seria um rigorismo exagerado condenado pela jurisprudência não só do TCU como STF STJ e demais tribunais espalhados pelo país então inabilitar um licitante se eu posso antes fazer uma diligência para suprir aquela ausência eu vou suprir a ausência com essa diligência mas isso não significa que eu vou incluir um novo documento que isso é vedado pela lei o que eu vou fazer é uma mera diligência para suprir uma determinada carência editalícia caso 5 o parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com gestores por irregularidades na aplicação de recursos públicos o parecer jurídico integra e motiva a decisão a ser adotado pelo ordenador de despesa ademais a responsabilidade solidária do parecerista por dolo ou culpa decorre da própria lei 8906 que é o estatuto do advogado que em seu artigo 32 dispõe o seguinte o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa essa é uma discussão sem fim a nível jurisprudencial se o parecerista é responsável pela produção jurídica existem várias decisões de vários tribunais mas o que o TCU prega essa visão que a gente está trazendo aqui é o seguinte artigo 38 parágrafo único o advogado público é em estado a se manifestar em relação a regularidade do procedimento licitatório ou seja o parecer é obrigatório não é facultativo sendo obrigatório o TCU entende que vincula se vincula a decisão do gestor então ele é solidariamente responsável por eventuais fraudes por eventuais equívocos erros ilegalidades que advém desse procedimento quando por exemplo aí eu chamei atenção no início quando por exemplo um advogado público ele autoriza dar o seu aval para dispensa de um processo licitatório ele tem que estar muito certo porque esse parecer certamente vai vincular a decisão da administração pública e aí o que acontece ele é solidariamente responsável por eventual dano ao patrimônio público muito bem esse caso também é muito importante muito interessante é vedado as entidades qualificadas como OSCIP atuando nessa condição participar de processos licitatórios promovidos pela administração pública federal gente a OSCIP a gente viu pertence ao terceiro setor a OSCIP é uma entidade privada é uma qualificação dada a alguém que já existe é uma entidade privada que atua em parceria com a administração pública então veja se ela atua em parceria termo de cooperação termo de parceria significa dizer que ela não pode participar dos processos licitatórios e mais se ela é uma OSCIP qualificada como tal pela lei 9790 de 99 ela goza de certos benefícios privilégios tributários e aí quem tem privilégio tributário certamente sai na frente no processo licitatório então decisão do TCU OSCIP não pode participar de processos licitatórios ok e ela também não precisa fazer licitação porque ela não compõe a estrutura da administração pública mas ela não precisa ela não pode participar de processos licitatórios sétimo caso a jurisprudência do TCU é clara com base em julgados do Supremo Tribunal Federal de que a sanção de declaração de inidoneidade produz efeitos ex nunc não afetando automaticamente contratos em andamento celebrados antes da aplicação da sanção gente a declaração de inidoneidade é a mais severa das penas oriundas de uma irregularidade uma ilegalidade contratual então inidoneo é aquele que não tem gabarito moral para ser contratado a questão é quais são os efeitos dessa declaração tão severa de inidoneidade é daqui para frente ou seja ex nunc daqui para frente ou ela ex tunc daqui para trás retroage fulminando todos os outros atos a resposta do TCU ou é clara ex ou seja se por acaso uma empresa é declarada inidonea aquela declaração opera daqui para frente ok daqui para frente significa que não atinge outros contratos que porventura ela tenha com a administração pública federal se a empresa tem contrato A com o ministério X contrato B com o ministério Y e no ministério B ela é declarada inidonea o contrato lá no ministério A continua em vigor não é atingido porque essa declaração é daqui para frente certo muito bem mais um casinho aqui nos termos do artigo 51 parágrafo terceiro da lei 8666 somente a existência de posição divergente expressamente consignada em ata possibilita a exclusão de responsabilidade de membro de comissão de licitação pelos atos regulares por ela praticados detalhe importante a licitação ela é conduzida por uma comissão formada por três servidores públicos na licitação da 8666 esses servidores possuem responsabilidade solidária pelos atos da comissão eles respondem solidariamente pelo que eles fizerem de irregular na condução desse processo licitatório mas existe uma possibilidade de um membro dessa equipe se eximir de culpa se eximir de responsabilidade ele precisa nos termos da 8666 consignar expressamente a sua divergência quanto aos outros dois membros então se eu discordo de uma atitude do presidente da comissão eu posso consignar em ata que eu sou contra isso mas eu preciso fazer isso para que eu possa me eximir de responsabilidade só dizer isso ou deixar ao conhecimento isso não é suficiente o terceiro entende que deve ser expressamente consignado em ata essa divergência para livrar esse membro da comissão de uma eventual responsabilidade isso não ocorre por exemplo no pregão no pregão a responsabilidade é do pregoeiro e não da equipe de apoio é diferente na licitação responsabilidade solidária no pregão responsabilidade exclusiva do pregoeiro mais um caso alterações promovidas no edital que repercutem substancialmente no planejamento das empresas interessadas sem a abertura do prazo inicialmente estabelecido ou sem a devida publicidade restringem o caráter competitivo do certame e configuram a afronta ao artigo 21 parágrafo 4º da lei 8666 vejam a administração pública pelo princípio da vinculação ao edital quando ela faz a publicidade do edital ela tem um prazo mínimo que ela precisa observar entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes a sessão da licitação esse prazo vai variar de acordo com a modalidade e com o tipo de licitação identificados muito bem o que o TCU está dizendo e isso já consta na 8666 é o seguinte se por acaso a administração pública tiver que alterar uma regra editalícia e essa alteração atingir substancialmente o valor da proposta então eu preciso reabrir o prazo para que todos os licitantes tenham a mesma condição ok muito bem antes de eu entrar no último assunto da nossa aula de hoje que é o tema relacionado aos consórcios públicos eu vou chamar a terceira pergunta da nossa aula de hoje vamos imaginar aqui um consórcio público formado por União Federal Estado do Rio de Janeiro Município do Rio de Janeiro nessa situação eu tenho três tribunais de contas diferentes o TCU o TCE cada ente federado cada Estado membro da federação tem o seu próprio tribunal de contas a União Federal tem o TCU cada um tem o seu próprio e só dois municípios tem tribunais próprios como eu disse na aula passada Rio de Janeiro e São Paulo são os dois municípios com tribunais próprios então veja um consórcio formado pela União Federal pelo Estado do Rio de Janeiro pelo município do Rio de Janeiro eu tenho controle múltiplo três tribunais de contas esse controle não pode existir na verdade um só é que vai exercer o controle sobre esse consórcio qual deles? é isso que a gente vai ver agora o consórcio público é nos termos do artigo 241 da Constituição a associação de entes federados para a gestão conjunta de um determinado serviço público que pode ser educação saúde saneamento segurança qualquer serviço público relevante e aí o consórcio surgiu entrou no nosso ordenamento jurídico com essa previsão constitucional mas só foi regulamentado realmente em 2005 pela lei 11.107 de 2005 lei 11.107 de 2005 o consórcio público então é essa associação de entes federados pessoas políticas para que em conjunto possam gerir determinado assunto de interesse da coletividade o consórcio público ele pode assumir ou uma formatação de direito privado que a gente vai chamar de consórcio público de direito privado ou ele pode assumir uma personalidade pública que nós vamos chamar de associações públicas o consórcio público é formado por entes federados pessoas jurídicas de direito público por excelência essas pessoas criam uma terceira pessoa que é o consórcio esse consórcio público pode ser tanto uma pessoa jurídica de direito privado que nós vamos chamar de consórcio público de direito privado como pode ser também uma pessoa jurídica de direito público que nós vamos chamar de associação pública a questão é essa nossa associação pública esse nosso consórcio público está sujeito a fiscalização por parte do tribunal de contas em relação aos mesmos aspectos contábil patrimonial orçamentário financeiro operacional está sujeito aos mesmos tipos de controles bom a resposta é positiva como a gente acabou de ver agora mas a questão central não é essa não é para saber se há ou não controle controle A artigo nono da lei 11.107 há o controle porém que tipo de controle qual é o tribunal de contas nessa hipótese nesse caso que a gente tratou aqui responsável por controlar o nosso consórcio olha só detalhe importante aqui o consórcio público como associação que ele é ele dispõe de um representante legal de um conselho deliberativo de um conselho fiscal essa natureza associativa do consórcio dá esse caráter essas características que a gente está realçando agora se ele tem um representante legal significa dizer que a lei impõe que o representante do nosso consórcio seja necessariamente um dos chefes do executivo dos entes consorciados então vamos supor no consórcio formado entre a União Federal o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro o representante legal desse consórcio será necessariamente o chefe do executivo de um desses três de uma dessas três entes pessoas políticas aí fica mais fácil a conclusão lógica que a gente vai chegar é a seguinte se o representante legal é um dos chefes do executivo dessas pessoas consorciadas o controle será exercido na forma do parágrafo único do artigo 9º da lei 11.107 pelo tribunal de contas responsável pelas contas desse representante legal exemplificando se o representante legal do consórcio for a presidenta da república o tribunal de contas responsável será o TCU ele será o responsável pelas contas do nosso consórcio se o representante for o governador do estado do rio de janeiro o tribunal de contas que vai fiscalizar as contas desse nosso consórcio será o TCE RJ mas se o representante legal for o prefeito da cidade do rio de janeiro o município do rio de janeiro o tribunal de contas responsável pela análise das contas do consórcio será o TCM RJ a análise é simplória a questão é simples de entender basta que você tenha essa visão do artigo nono e seu parágrafo único da lei 11.107 de 2005 o controle do consórcio é feito pelo representante pelo tribunal de contas responsável pelas contas do representante legal do nosso consórcio ok muito bem estabelecemos essa diferença vimos essa questão da aplicação de quem é o controlador ou não para fechar para a gente finalizar essa aula de hoje a gente precisa só colocar uma diferença aqui isso é avaliado também pelo tribunal de contas em relação a natureza dos instrumentos de consórcio é isso que a gente precisa ver e vamos ver isso em linhas gerais o consórcio ele tem basicamente quatro instrumentos o primeiro instrumento é o protocolo de intenções é um instrumento de caráter operacional é ali no protocolo de intenções que ficarão registradas as questões operacionais do consórcio nome sede natureza jurídica tempo de duração representante legal é isso que vai ficar ali estabelecido esse protocolo de intenções ele é levado às casas parlamentares dos entes consorciados e ele precisa ser ratificado por lei uma vez ratificado ele é publicado em diário oficial e aí ele passa para o segundo instrumento é possível celebrar o segundo instrumento que é o contrato de consórcio protocolo de intenções contrato de consórcio protocolo de intenções ratificado por lei publicado em diário oficial celebração do contrato de consórcio segundo instrumento o contrato de consórcio é o que formaliza o nosso consórcio o terceiro instrumento é o contrato de rateio o que é um contrato de rateio contrato de rateio é o instrumento necessário para a divisão de aspectos das obrigações financeiras do contrato se eu tenho união estado do rio município do rio eu preciso saber quanto cada um vai alocar em sua lei orçamentária para o nosso consórcio e isso é feito pelo contrato de rateio artigo 8 da lei 11.107 por fim o último instrumento é o contrato de programa que é o instrumento que determina as obrigações gerais desse nosso consórcio não só envolve todos os aspectos menos o aspecto financeiro que é tratado próprio no contrato de rateio o contrato de programa está previsto no artigo 13 da lei 11.107 muito bem na aula de hoje nós falamos sobre a questão das licitações fizemos um panorama geral das licitações vimos também a atuação do tribunal de contas sobre esse procedimento licitatório vimos princípios fundamentos vimos de que forma o tribunal de contas atua sobre as licitações lá no artigo 113 parágrafo 1º a gente viu isso vimos também alguns casos concretos que nos deram luz a algumas soluções que às vezes a gente não encontra nos livros e vimos também aspectos gerais e controle de tribunal de contas sobre os consórcios públicos na próxima aula nós vamos falar sobre a atuação do tribunal de contas sobre admissões e aposentadorias no serviço público muito obrigado e até lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br de contas Transcrição e Legendas Pedro Negri